A Festa de Verão TVI contou como seria de esperar, de Cristina Ferreira. Contudo, acabou por abandonar o local por estar com febre. Ainda assim, a diretora da ficção e entretenimento da TVI deixou algumas palavras em direto e falou do futuro da TVI. Não, estreamos amanhã um novo programa que eu acho que as pessoas vão adorar. É diferente daquilo que nós estamos habituados nos reality shows. Tem aqui muitos pormenores, embora eles vivam dentro de uma casa também 24 horas por dia. Ainda confidenciou e, acima de tudo, hoje estamos a celebrar o trabalho que temos feito neste último ano. É uma celebração de conjunto, de união, de todos nós, que sentimos que, dia após dia, estamos a fortalecer aquilo que é a nossa programação, aquilo que nós queremos que o espectador veja. Temos muitos programas de um enorme sucesso que todos os dias batem recordes de audiência. Isso deixa-nos muito felizes. Portanto, com verão, sem verão, com vende, sem vende, nós cá estamos. Fala de alguns de segredos e dê um breve destaque à casa dos segredos. Eu acho que nos vamos surpreender todos também outra vez com esse formato que está para chegar. Para além das novelas, que também já estamos a construir e tudo aquilo que, dia após dia, ninguém tem essa noção. Mas hora a hora quase estamos a decidir para que esta ação tenha o sucesso que tem.